Chegou o Abrilisco, que beleza! Que destrói sois a incrível com certeza! Jack-Clack é quem comanda a parada! E aquele bando de estrela melecada! Os sete segredos de vitória, Justin! Na guarda só com novos episódios! Chegou o Abilisco, que beleza! O que vem de mansinho! Esse é o Abrilisco! O que vem de mansinho! O que vem de mansinho! E pra toda essa galera que está barra em Icarna! Que bague especial, cuida que Jack não dá mal! Semana feia, da semana com a Sema, da semana com o Spinter! Sonha comigo, faça um amigo! Se engana grande final, não é bem, não é legal! É a Big Nick House! Esse é o Abrilisco! O que vem de mansinho! O que vem de mansinho! O que vem de mansinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRIDO 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 CIDADE NO BRIDO